O consumo de peixes aumenta consideravelmente na Semana Santa. Em virtude disso, os produtores se organizam no aumento da produção e comercialização de pescado neste período do ano. A perspectiva é de que o volume de vendas supere em até 20% o do ano passado. O feirante Edivaldo Aparecido Passos, conhecido como Neguinho do Peixe, sabe muito bem como está o comércio. Ó, esse ano é um ano atípico. O pessoal está com uma dificuldade financeira e está mesmo... A gente vê que está mais difícil, o pessoal está com menos dinheiro, passa mais o cartão. Isso já é um grande indicativo que a falta da moeda está na praça, né? E aí é o seguinte, reflete na demanda do cliente, né? A gente tem uma... espera uma demanda e a demanda não corresponde. Isso é natural também. Reflete na economia, do jeito que a gente está assistindo e vendo. Isso é natural para nós todos. Pela tradição e pelo gosto, o pescado não pode faltar à mesa de muitas pessoas. Como é o caso de Valdir Secon, que mora na ilha do Marajó, no estado do Pará. Ele está passeando na casa de familiares e comprando o seu peixe. Não, o peixe daqui eu não vou dizer que é ruim, que é bom, né? Mas só em proporção de lá, o preço. O preço daqui é bem mais barato que é onde a gente vive, que é a ilha do Marajó, o lugar do peixe. 30, 35 quilos. Aqui se paga 20. Talvez o mesmo peixe, só que lá é o peixe da água do rio. E aqui é de açude, né? A diferença é o preço. Mas eu creio que lá é melhor que o daqui, porque aqui é de açude. E lá é o peixe nativo, né? Mas tudo é peixe. A tradição de consumir peixes ao invés da carne durante a Semana Santa tem origem no cristianismo. A gente tem aquela tradição, mas consome muito peixe, mesmo assim consome muito. Tanto lá como aqui, eu creio que aqui consome mais que lá, na nossa região, né? Em nossa região, o peixe mais comercializado é o tambaqui, seguido de tilápia e pintado. Com pouco mais de 57 mil toneladas, o estado de Rondônia ocupa a terceira posição como o maior produtor de peixe cultivo do país. E o primeiro da região norte. O cultivo de peixe em cativeiro em Rondônia conta com um enorme potencial de crescimento. devido à grande disponibilidade de recursos hídricos e a participação de pequenos produtores.